Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Padre Lúcio Sesquim. Nós estamos lendo a Bíblia juntos. Eu estou narrando para você o coração da Bíblia, ou seja, o Novo Testamento. E hoje nós vamos ouvir São Mateus, capítulo 4. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva. É rapidinho, todo o conteúdo é gratuito para evangelizar. E quando você se inscreve, você ajuda o canal a crescer. Também é muito importante deixar o seu joinha, o sinal de gostei, e ativar o sininho para as notificações. Porque assim, todo vídeo que for lançado, com carinho, que é produzido, você ficará recebendo a notificação. Vamos então agora ouvir São Mateus, capítulo 4. Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo demônio. Jejuou quarenta dias e quarenta noites. Depois teve fome. O tentador aproximou-se dele e lhe disse, Se és filho de Deus, ordena que estas pedras se tornem pães. Jesus respondeu, Está escrito, Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O demônio transportou-o à cidade santa, colocou-o no ponto mais alto do templo e disse-lhe, Se és filho de Deus, lança-te abaixo, pois está escrito, Ele deu a seus anjos ordens a teu respeito. Eles te protegerão com as mãos, com cuidado, para não machucares o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus, Também está escrito, Não tentarás o Senhor teu Deus. O demônio transportou-o uma vez mais a um monte muito alto. Ele mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória e disse-lhe, Eu te darei tudo isto, se, prostrando-te diante de mim, me adorares. Respondeu-lhe Jesus, Para trás, Satanás, pois está escrito, Adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Em seguida, o demônio o deixou e os anjos aproximaram-se dele para servi-lo. Quando, pois, Jesus ouviu que João fora preso, retirou-se para a Galiléia. Deixando a cidade de Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, à margem do lago, nos confins de Zabulon e Neftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. A terra de Zabulon e de Neftali, região vizinha ao mar, a terra além do Jordão, a Galiléia dos gentios, este povo que jazia nas trevas, viu resplandecer uma grande luz e surgiu uma aurora para os que jaziam na região sombria da morte. Desde então, Jesus começou a pregar, Fazei penitência, pois o reino dos céus está próximo. Caminhando ao longo do mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E disse-lhes, Vinde após mim, e vos farei pescadores de homens. Na mesma hora, abandonaram suas redes e os seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, que estavam com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Chamou-os, e eles abandonaram a barca e seu pai, e os seguiram. Jesus percorria toda a Galiléia, ensinando-o nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todas as doenças e enfermidades entre o povo. Sua fama espalhou-se por toda a Síria. Traziam-lhe os doentes e os enfermos, os possessos, os lunáticos, os paralíticos, e ele curava a todos. Grandes multidões acompanharam-no da Galiléia, da Decápole, de Jerusalém, da Judéia, e dos países do outro lado do Jordão. Meus irmãos, este é o capítulo 4º do Evangelho de São Mateus. Nós vamos continuar com esse trabalho bonito de leitura da Bíblia, e se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal Padre Lúcio Sesquim agora. Deixe também o seu joinha, o seu like, e ative o sininho para as notificações. Mais uma vez, apenas recordando, todo este conteúdo é 100% gratuito, e está à sua disposição. Tudo para a maior honra e glória de Deus. Nosso Senhor te abençoe. Até o próximo vídeo. Salve Maria! Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.